Francisca é a mãe do Pedro. Ela viajou 1.500 quilômetros de Imperatriz do Maranhão até Goiânia para tentar encontrar o filho. Ela diz que não aguenta mais a angústia de não saber o que aconteceu. Eu tô muito desesperada, eu quero achar meu filho. A última vez que o Pedro foi visto foi no dia 4 de fevereiro, no começo do mês. Ele bebia com alguns amigos em uma distribuidora que fica bem aqui, em frente à Praça do Jacaré, no setor Crimeia Oeste. Os amigos contaram que naquela madrugada, de domingo para segunda-feira, Pedro estava feliz e reunido com alguns colegas de trabalho. Esses homens contaram para a família que de repente o Pedro desapareceu. Ele sumiu. Eles acreditavam que o Pedro havia voltado para casa, o que não aconteceu. Desde esse dia, nunca mais ninguém conseguiu falar com ele. O telefone só dá desligado fora da área e ninguém sabe contar o que aconteceu com o rapaz. Pedro veio morar na capital há dois anos. A tia do rapaz diz que ele sempre foi uma pessoa tranquila e sem inimigos. Ele trabalhava como vendedor terceirizado em uma empresa de canais fechados. Ele era um rapaz muito bom, né? Não tinha animizade. Todo mundo gosta dele, trabalhador. Então, a gente tá inculcado com isso, né? O sumiço dele repentino, assim, né? A mãe diz que ele nunca teve envolvimento com drogas ou coisas erradas. Pedro Santos de Araújo tem 28 anos e é pai de quatro filhos. Assim que o rapaz desapareceu, a família procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Mais de 20 dias depois do desaparecimento, ninguém até agora teve nenhuma notícia do vendedor. Nunca mais apareceu, né? Não sei se ele tá vivo ou se tá morto, né? Não sei. Porque nunca mais teve notícia dele. O último dia que eu falei com ele foi dia 3, por volta de 9h20 da noite, que ele conversou comigo pelo WhatsApp. Aí daí, então, não temos mais notícia dele. Na região onde Pedro desapareceu, existem várias câmeras de segurança. Os familiares esperam que a polícia use as imagens para tentar desvendar o mistério do desaparecimento do rapaz. A gente apela, assim, pra que ele entre em contato com a gente, com a família, porque minha irmã, que é a mãe dele, tá sofrendo muito, chora todos os dias, tá à base de calmantes, sabe? E a gente também fica preocupado, sem saber como que ele está, onde que ele está, se tá sofrendo, se não tá. Então, assim, é desesperador. Quem vê meu filho por aí, quero notícia, né? Todo mundo desesperado, quero ver meu filho. Eu quero ver ele vivo, com fé em Deus.